Esta Vaneira O Anjico se mistura Com o odor de figueirinha no palheiro Quando a fumaça do Anjico se mistura Com o odor de figueirinha no palheiro Tchê, e o programa Cheiro de Galpão É da onde hoje, Santana? É daqui de Francisco Beltrão Sudoeste do Paraná Este rincão Este momento Este solo E ao mesmo tempo Este humilde galpão Recebe A gente sempre fala que é uma brasa Às vezes a gente quer virar um carvão E aí aparece Esse fogo lá do Rio Grande Especialmente os serranos Os serranos marcaram a história Deixando um legado E esse legado É de arrepiar Porque hoje nós conheceremos Parte do folclore Da música gaúcha Pelo menos Para aquele que não conhece E para aquele que já conhece Reavivar Este momento máximo Da música Da tradição gaúcha Diretamente aqui De Francisco Beltrão Então nós hoje reverenciamos Os serranos E está aqui Doutor Edson Dutra E também o Daniel E toda a companhia Dos serranos Sejam muito bem-vindos A nossa humilde cidade Ao nosso humilde galpão E ao programa Cheiro de Galpão Brasil Muito obrigado Santana Senhoras e senhores Espeitadores Gauchara do Paraná Uma alegria realmente Muito grande para nós Voltarmos A esse programa A essa cidade Que sempre nos recebeu Tão bem Os serranos têm andado Em tantos lugares Em muitos deles Como é o caso aqui Sendo muito bem acolhidos E onde nos sentimos Perfeitamente à vontade E de pronto Aquecemos No sentido de Estar aqui novamente Nesse programa Para levar a nossa Mensagem de gauchismo A milhares de telespectadores Que prestigiam Esse grande programa Que jamais Será um carvão Sempre será uma brasa Acesa Por quanto a tradição Nos envolve E aquilo que depender Dos serranos Vamos sempre estar Soprando Esse braseiro Para que ele fique Uma chama bem acesa Sobretudo na consciência Das pessoas Sabendo que A tradição gaúcha Nos envolve Nos fortalece E nos projeta Antes de iniciarmos E abrirmos As cordonas Temos que agradecer A Madruga Que hoje É conterrâneo Hoje faz parte Dessa cidade Que é Francisco Beltrão Nosso grande Madruga Também Fazendo parte Até da família Azuline Por que não? Honrado Obrigado Santana Obrigado Pelo convite A gente se sente Tão feliz e honrado Estar aqui com vocês Cheiro de Galpão Que é um programa Que atravessa fronteiras Sempre levando A boa música E a gente Está aqui hoje Para fazer a nossa Música serrana A todos vocês Obrigado pelo convite Estão à disposição O palco é de vocês E assim nós seguimos De cabelo ao vento Melena ao vento Nascido O dom de tocar É cantar As belezas do pago Que o Rio Grande tem Não sou dos melhores Sem nem sou dos piores Com a gaita na mão Eu me defendo Nas minhas andanças Na serra fronteira Floreio Arrancheiro Choate O vanenão O canto Que toco E o toque Que canto É a alma serrana Com cheiro O canto Que toco E o toque Que canto É a alma serrana E o toque Que canto É a alma serrana E o toque Sonhei Dou aodedo E o toque É a alma serrana Tchau, tchau. Quero abraçar os colégios que tenho, do nada que eu venho, eles vieram também. Eu peço a minha frente, é pra quem me compreenda o tempo escasso que tenho a dispor. Por viver na estrada, tocando e cantando, agradeço a Deus por esse louvor. E hoje em dia é uma alegria tocar o que cê sempre é sem, ô, temor. É com igualdade fazendo amizade, eu sou na verdade o serrano cantor. É com igualdade fazendo amizade, eu sou na verdade o serrano cantor. Eu peço a minha frente, é pra quem me compreenda o tempo. Eu peço a minha frente, é pra quem me compreenda o tempo escasso que tenho a dispor. Por viver na estrada, tocando e cantando, agradeço a Deus por esse louvor. E hoje em dia é uma alegria tocar o que cê sempre é sem, ô, temor. É com igualdade fazendo amizade, eu sou na verdade o serrano cantor. É com igualdade fazendo amizade, eu sou na verdade o serrano cantor. Daniel Afonso Huck. Daniel Afonso Huck. Daniel Afonso Huck. Não tem mil inimigos e os meus amigos Comigo partilha o sucesso que faz Força do braço, em frente das lojas Nas madrugadas, pode alcançar E sempre sorrindo, entendo que é lindo Tocar para o povo e com ele cantar Em qualquer lugar de noite eu pedi Quem nos prestigiria voltar Em qualquer lugar de noite eu pedi Quem me prestigiria voltar Em qualquer lugar de noite eu pedi Quem me prestigiria voltar O tio estava aqui, na verdade, onde se mistura o apresentador com o telespectador. Acreditem, os serranos ao vivo mostram para nós gaúchos e gaúchas, e até mesmo aqueles que não são gaúchos e não são gaúchas por nascerem no Rio Grande do Sul, mas que se nebriam com esta energia, tiriam uma grã de apartamento. Meu amigo João Luiz Corrêa sabe do que eu estou falando. E aqui já passaram tantos e tantos, o seu amigo Gildinho dos Monarcas, e tantos outros artistas que estão sempre mantendo esta brasa acesa. Então, nós, buscando esse contexto, nos arrepiamos. Aqui está um telespectador, está um fã misturado do outro lado. Tive que sair lá de 13 de maio, do Rio Grande do Sul, do nosso velho, antigo CTG Tropeiros do Buricá, nosso patrão Gilmar Fischer, também o João Mela da Cidade Canção, da Rádio Cidade Canção, doutor grande, seu Olívio Casalho, que está sempre conosco, vai ser prefeito eterno, já foi umas quatro vezes prefeito e está sempre assistindo o programa Xerigalpão. Assim como meus amigos lá de Sinop, alô, seu João, ele que com o seu filho, o seu filhinho e a sua esposa vão à vacaria, assistem o programa Xerigalpão, e que mais programas, que mais pessoas possam reverenciar a cultura brasileira, não só gaúcha. Então, nós devemos. Nós hoje poderíamos chamar este programa, Madruga e Daniel Raque, de tributo à música gaúcha, tributo aos serranos, porque vocês são parte de tudo que acontece de bom, não só nos CTGs, no MTG, enfim, mas de tudo que acontece de bom, dessa gurizada, o João Pedro, aqui de Francisco Beltrão, esse menininho, Lourenço, que está cantando por aí, encantando o Brasil e o mundo, vocês fazem parte desses, e por isso eu iniciei o programa falando do legado. E essa canção, então, deu para fazer uma viagem no tempo. Obrigado, uma das músicas representativas do nosso repertório, sem a menor dúvida. William Henning, o que vamos brindar a essa gente amiga que está prestigiando na sintonia aí? O mais recente lançamento dos serranos, nos Varzedos da Fronteira, que vem acompanhado um lindo clipe que vocês podem conferir aí na internet afora. A serranos, 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 a Ciententa quadras, tem um campo aberto, tem uma da chugra, tem uma ordeira, tem uma da solta, tem um belo pinto, tem os vasentos testemunhos, e já de taura, tem tujinetes, cada um tem outro, esporatada, na primavera, com a onda somada, aqui as costas da bairro, tem cada cauda, tem tujinetes, cada um tem outro, esporatada, na primavera, com a onda somada, aqui as costas da bairro, tem esse jeito lá do meu rincão, A luta do meu rincão, a luta da bairro, tem uma da solta, tem um campo aberto, e a luta do meu rincão, tem um campo aberto, Dançam-me ao oito, na tia cisma, festefei soltos A tua distância, o povo entrando em mim Tanto na rede, fui acervar E na verdade, o sol foi entrando em mim Tanto na rede, fui acervar Pinta na cauna, vinte e treinta Já não me encontro, que esfora tanta A primavera, onda somata Não te esconderam, que é da barco amada Pinta na cauna, vinte e treinta Já não me encontro, que esfora tanta Da primavera, onda somata Já tinha as costas, a barco amada Francisco Beltrão é a capital do alumínio Graças a um fundador de coragem Sil Belmiro fundou a primeira indústria do ramo Há mais de quarenta anos Construindo história e tradição Além da imensa variedade em itens de alumínio Nós temos o maior mix de utensílios domésticos E para escritório da região São milhares de itens com os melhores preços Tudo para sua comodidade Venha conhecer, receber um atendimento especial Da nossa equipe, nossa maior alegria é a sua satisfação Graças aos meus clientes que vêm comprar E hoje temos a capital do alumínio Mas tem um motivo, dizer Alguém trouxe primeiro E foi eu que trouxe primeiro Eu trouxe para cá e graças a Deus está indo bem Com a preferência dos clientes que estão vindo E estou tocando Já faz quase quarenta e cinco anos que eu estou tocando Eu agradeço aos meus clientes Marmel Distribuidora Belmiro Atacado Juarez Gralac Fotografias Books, aniversários, casamentos, eventos sociais e formaturas Gralac Fotografias Digital O seu retrato é imagem de nosso trabalho Entre no foco digital Telefone 3523 1654 Farmácia do Povo A farmácia que tem os melhores preços As melhores ofertas É farmácia popular Tem atendimento personalizado Farmácia do Povo Uma sempre perto de você Na do bairro Vila Nova Tem loja de conveniência Fone 3523 4724 Em Francisco Beltrão Tchê Santana Onde você está agora em Juvelho Estamos na rua Venezuela Próximo ao parque de exposições No bairro Vila Nova Com o nosso amigo Palito Da Lavacar do Palito Uma responsabilidade no seu veículo Amigo de responsa É a credibilidade que você merece Então traga o seu veículo até aqui Está aqui os números Ligue agora Olha só Limpinho Enceradinho E mais Quer saber mais? Entre em contato com o nosso amigo Palito Agora mesmo Vem junto Brasil Meu querido Meu mestre Música nova Exatamente Uma música Que nós resgatamos Já havia sido regravada Por dois grandes artistas Milton Ferreira e Walter Moraes E agora os serranos Refazem a interpretação Dessa canção E junto está um clipe Muito bem produzido E concorrendo A Noruega do Sul Ao melhor clipe do ano Pessoas que quiserem Nos ajudar aí na votação Depois de ver o clipe Não vão votar no escuro É só digitarem aí Repórter Farroupilha E votarem lá no G1 No G1 É isso aí Isso aí Pode votar quantas vezes quiser Não tem porteira É um clipe que tem um potencial imenso Para ganhar essa condecoração Foi realmente caprichado Um lugar muito bonito Animais bonitos E os serranos tiveram muito bonitos Muito mais do que são Muito bom Muito bom Então para você que nos assiste na live também Agora pode ir lá conferir o clipe Com o nome mais uma vez O William Nos Varzidos da Fronteira Lá no blog Repórter Farroupilha No G1.com E senta o dedão lá Gente quantas vezes quiser Pode passar o dia inteiro Não tem problema nenhum Se tiver algum calo no dedo Nós repararemos E vamos reparar agora Com mais uma Mais uma canção Vamos lá Vamos dar serviço para os dedos Desse gurizinho aí O Gavião e o sem-vergonha Se ganhar O Gavião e o sem-vergonha Isso chama-se Cura de saco Opa 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 Amém. 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 Se eu quero brincar ou tocar, eu quero brincar. Se 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 eu quero brincar. O show não pode parar. 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 e 40 e poucas emissoras, fora as emissoras web, que são 15 ou 16, mas emissoras normais AM e FM, e o nosso encontro com o Serrano já há 15 anos no ar. Os serranos ainda fazem baile? Fazemos baile, fazemos baile, e durante o baile nos propomos também a espetáculos instrumentais, brincadeiras, interação com o público, então na verdade o nosso baile é um show baile, não queremos ser mais do que ninguém, mas é o nosso estilo, fomos criando essas coisas, fomos o primeiro, aliás, grupo a se propor a fazer específica e especialmente um show no meio do baile. Na década de 80 nós começamos com isso, que era uma grande novidade, trazer iluminação para dentro dos CTGs, obviamente que enfrentamos alguma resistência no começo, alguns patrões mais fidedignos ou até meio assustados com essa novidade, chegaram a nos dizer, isso aqui não é boate, não dá para trazer luz colorida para cá, o que vão pensar os vizinhos, o que vão pensar as pessoas de fora aí, calma patrão, nós queremos dotar a música gaúcha de qualidade, de qualificação, e aí é uma música como qualquer outra que pode ser adornada e uma iluminação, mas fomos o primeiro a colocar um telão dentro do CTG, o primeiro a trabalhar com multicabro, estamos trabalhando aqui, o mesário está lá, junto ao público lá no fundo do salão para controlar melhor o som, então uma série de investimentos nós fizemos na música gaúcha para dotá-la de qualidade e hoje realizar grandes eventos, qualificando-a a uma concorrência leal com todos os outros estilos de música. Fui no CTG esses dias e fui pego de surpresa, inclusive o próprio programa Charlie Galpão já gravou, tinha um WhatsApp liberado e todo mundo fazendo aquilo lá, um espetáculo para o mundo inteiro ver, são outros tempos, né, daquela cartinha mudou bastante. Mudou, mudou, alguma coisa mudou, ainda tem minhas canetas antigas no carro, mas tenho contratos de oito horas de baile, oito horas, oito horas, vamos lá, começávamos às dez da noite até às seis da manhã, meu Deus, cara que tinha algum café na madrugada, o galo cantava muitas vezes até, ouvimos até galo meio louco, de tanto cantar, de tanto vivaneirão e vogil e marxinha, né, que você tocava muito, né, o higiene, tu não tava aí de soltar, né, não, mas eu aprecio essa peça da época, aprecio a música com moderação, a música e a cerveja com moderação. Graças a Deus. Vamos de música então? Essa música é uma história muito interessante, nosso comandante Edson Dutra foi escolhido, merecidamente entre quatro ou cinco opositores, Edson, pra homenagear a nossa maior expofeira do país, a Expo Inter, e deu um bugio que vocês podem apreciar agora. Amém. E renasce o Rio Grande. Amém. 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 Estrandes com muitos negócios, e tem shows com muita alegria, tem gaúchos com as mãos estendidas, e tem prendas com as cunhas servidas, demonstrando a nossa vida ao guia. Nosso hino é um canto com brilho, e ao meu filho eu mostro como faz, pois com ele eu nasço o canto, na esperança, na amor e na paz. Nosso hino é um canto com brilho, e ao meu filho eu mostro como faz, pois com ele eu nasço o Rio Grande, na esperança, na amor e na paz. Na esperança, no amor e na paz. 20 anos, clã embalagens, transformando clientes em amigos. No bairro industrial, na Romeu-Lauru-Verland, direto para três estados. Estamos aqui, de cara nova, de peito aberto, sorriso estampado no rosto, desejando um feliz 2020, de muitas realizações. Damiani Comércio de Bebidas. Várias marcas para deixar sua festa ainda mais divertida. Damiani tem também gás da Liquigás, bairro Marrecas, em Francisco Beltrão. Pedidos 35242566. Renove. Soluções em reciclagem. Peça sua caçamba pelo telefone 3904-1244. De panos, no coração de Francisco Beltrão, em frente ao Banco do Brasil, tem a moda que você merece. O estilo é você quem faz. E agora quem vai falar conosco é a Rosana. Nós da equipe de panos queremos agradecer a todos os clientes que estiveram conosco em 2019 e queremos reforçar o convite para 2020 vocês virem conferir as novidades que estão chegando a todo instante. Farmácia do Povo, a farmácia que tem os melhores preços, as melhores ofertas. É farmácia popular, tem atendimento personalizado. Farmácia do Povo, uma sempre perto de você. Na do bairro Vila Nova, tem loja de conveniência. Fone 3523-4724, em Francisco Beltrão. Central Pneus é onde você encontra uma variedade de produtos e qualidade no atendimento. Pneus multimarcas, rodas, escapamentos, suspensão, lubrificantes, óleo e a linha completa para motos. É a única loja com balanceamento para motos. Uma empresa familiar com mais de 15 anos no ramo. Central Pneus, Rua São Paulo, 548, no centro de Francisco Beltrão. Fone 463524-8585. Tchê e nós do programa Cheiro de Galpão, estamos aqui na Bruniza para agradecer esses anos de parceria e a Salete tem um recado para você. E gratidão por esse ano que passamos juntos e contamos com você 2020. Vem para a Bruniza você também. Tchê, mas que espetáculo para você que chegou agora, ligou seu televisor. Nós estamos aqui com os serranos, 51 anos de história, os serranos. E em especial o comandante, como disse o William, nosso querido doutor Edson Dutra. E o chimarrão sendo servido, essa erva, você veja, majestosa e que é servido de mão em mão. Nesse momento você acompanha o show dos serranos e a gente está indo para o final. Como tudo na vida, o início, o meio e o fim. E passando o chimarrão de mão em mão, nós chamamos mais uma canção que vai, como a gente falou, deixar para a nossa prole e que eu desejo também que você seja muito feliz, que você tenha saúde e por consequência o dinheiro. Para quem imagina que o dinheiro traz felicidade, primeiramente você tem que ter saúde e tem que estar muito bem feliz consigo mesmo. pode você estar feliz agora, sem dinheiro, no meu caso, e com dinheiro, no meu caso. Depende bastante da sua visão. Vamos em frente, os serranos, nas últimas duas canções, à disposição da galera, do grupo. Era Caval! 5. O Os O O O São gritos de bambucaba São gritos de bambucaba São gritos de bambucaba Acabar, caira, caira, caira Entre todos que eu não sei E sempre eu não tenho Por um bairro, sei quantos Sem brilhos, que doradinhos Já quebrei muitos colheiros Fala, sempre eu não digo É milagre até o pego Todos pelos que eu ensino Que a gente é o mundo Só em você E sempre eu não sei Por um bairro, sei quantos Mas na cara sentei Sentimos de prazo cavalo Conca, toca, era, era Somito de vamo cavalo Conca, toca, era, era Acabar, se vem Com um alveiro negro Com um bobo doçado Com um gilão do velado E um alveço da lãngua E por sinal, desconfiado Respecial, pai, o galeado De nunca Deixou-me Com um alveção Com um léu Com um bairro branco Que tem muito Em pancareu Com um coral Com um galamão Com um azul Com um léu Com um alveço da lãngua Em chão Mas que eu não tenho Eu mesmo Com um tom Com outro muro Tem que acertar meus arreiros Só me falta Um outro muro Que é pra acertar meus arreiros Somito de vamo cavalo Toka, tonta, hira, hira, se o vi tu te pauka vaan Toka, tonta, hira, hira Já me da luz, já me da luz é cazada Já me da luz Amém. 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 Amém.